Hoje nós vamos te mostrar um lanche rápido e delicioso que vai conquistar o seu paladar. Vamos começar a nossa receita adicionando uma lata de atum em uma tigela com uma peneira. Em seguida, quebre 3 ovos e acrescente a gosto sal, pimenta do reino e orégano. Bata. Agora acrescente 2 colheres de sopa de amido de milho e bata. Agora acrescente cebolinha a gosto e misture tudo muito bem. Nesse ponto, adicione o atum. Misture. Na frigideira, adicione azeite de oliva a gosto e adicione a massa. Aguarde cozinhar por 10 minutos. Logo após, com a ajuda de um prato, vire a massa e deixe cozinhar por mais 3 minutos desse lado. Corte em pedaços e sirva em um prato. Pronto para ser saboreado. Está servido o nosso lente de atum com ovo. Ficam ótimos, então vale a pena experimentar. Se fariam algo diferente para deixar do seu jeito, conta pra gente nos comentários. Deixa o seu like caso tenham gostado e se inscreva no canal para mais. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho